Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje tá um tempo de frio, aí já veio essa ideia na minha cabeça. O que é bom pra fazer em dia de frio? Assistir Netflix, né? Com uma pipoquinha, um chocolate quente. Então, o que eu pensei? Eu falei, vou indicar algumas séries. Se vocês já tiveram assistido alguma dessas séries que eu falar aqui pra vocês, vocês comentem aí embaixo que eu quero saber. Se vocês já assistiram, se vocês gostaram e tudo mais. Vou falar o nome da série, vou mostrar algumas imagens, vou falar um pouco. Não vou colocar vídeos sobre a série, porque senão o YouTube não vai soltar meu vídeo. Então, eu vou só deixar algumas imagens e vou falar o nome, vou contar algumas coisas que acontecem, algumas delas. Como eu sei que muita gente não tem Netflix, não tem condição de pagar Netflix, e também, se eu não me engano, a Netflix, ela ainda tá pra pagamento só em cartão. Então, tem muita gente que não tem cartão pra pagar, né? E aí, não tem Netflix, né? Então, eu vou deixar um aplicativo aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem. E ele tem todas essas séries que eu vou falar aqui pra vocês e muitas outras séries, além de filmes, tudo. Tudo que você imaginar tem esse aplicativo. Eu uso a Netflix na TV, mas sempre quando eu vou assistir alguma coisa no celular, eu assisto nele. E, inclusive, gente, tem muita coisa que tem nele e na Netflix não tem. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Essa série, assim, gente, que nos últimos tempos eu posso considerar ela a minha favorita. Uma das minhas favoritas, né? O nome dela é Goldigi. Vai estar aparecendo o nome aí pra vocês, tá? Goldigi, em português, não é nada menos que Boas Meninas, né? Então, gente, Goldigi simplesmente começa quando as três amigas, né? A Beth, a Anne e a Ruby. Elas estão lá na vida normal delas, como todo mundo, né? E, de repente, acontecem algumas coisas. A Beth descobre que o marido dela tava traindo ela e acabou gastando todo o dinheiro. E eles estavam pra perder a casa deles. A Anne, o ex-marido dela, tava tentando pegar a guarda da filha dela. E ela tava sem dinheiro pra pagar. A advogada, né? E a Ruby, a filha dela tava passando por alguns problemas de saúde. E ela precisava muito de dinheiro. Então, elas resolvem assaltar o mercadinho. E é aí que tudo começa. Elas acabam assaltando o mercadinho. Só que o dinheiro que tava lá no mercadinho era de um traficante. Um dono de quadrilha. Mais ou menos isso. Ele não é dono do mercado. Só que ele retirava aquele dinheiro e colocava um dinheiro falso. Que é falso, mas parece ser verdadeiro. Ele meio que lavava o dinheiro. Infelizmente, vai lá atrás dela, na casa dela. Atrás desse dinheiro que ela pegou dele. Que, na verdade, não é dele, né? Ele já tá pegando de outra pessoa também. E aí, gente. A Anne, ela acaba gastando dinheiro antes dele ir atrás. A Betty fala, discute ali um pouco com ele. E ele deixa pra lá. E sai de lá. Só que ele vai fazer elas fazerem outra coisa pra eles. E é aí que tudo começa. Elas começam a trabalhar pra ele. E eu gostei muito dessa série. Por quê? Tem aquele típico amor bandido, né? A Betty acaba descobrindo que o marido dela traiu ela. E ela começa a meio que ter ali uma paixão nit pelo rio. Pra quem gosta de um típico amor bandido, vai adorar essa série. E elas começam a lavar dinheiro pra ele. E o FBI vai atrás deles. E várias outras coisas. Pra vocês, continuar sabendo, vocês vão ter que assistir, né? Mas, gente, eu garanto pra vocês que essas séries é maravilhosas. E não é só isso que acontece, tá? Fora esse trabalho aí. Trabalho, né? Que elas fazem pra ele. Tem várias outras coisas que acontecem na vida delas. A série não gira em torno só disso. Então, tem muita coisa legal lá, tá? E Goldigy, gente. É muito legal também. Porque eu gosto muito desse negócio das mulheres. Porque tem série que, assim, só o homem pode fazer aquilo. Só o homem faz aquilo. Não. As mulheres que estão no comando nessa série. Então, top, top, top. A próxima série que eu vou indicar pra vocês é Vis a Vis. Já vou logo avisando que essa série... Que se você for de menores, seus pais não permitem você assistir coisas que tenham muitas coisas, né? Então, eu indico você não assistir. Porque é uma série que fala muito palavrão. Tem muita cena. Então... É melhor você não assistir, não. Tudo começa em Vis a Vis, quando a Macarena... Ela se apaixonou por um homem e meio que ela foi manipulada por ele. E ele faz ela levar algumas bagagens no aeroporto. E nessas bagagens tem algumas coisas proibidas, né? E isso, ela acaba sendo presa e levada por um presídio de mulheres. E a série é basicamente dentro desse presídio. Essa série tem muita violência. Acontece muita coisa. Lá tem muita criminosa perigosa. Então, você já pode imaginar o que acontece nessa série. É uma série muito legal. Mas eu não indico pra pessoas muito novinhas. Outra série que eu vou indicar pra vocês é A Maldição da Residência Rio. Eu não sei se se fala Rio ou Will. Mas eu acho que é Rio. Essa série eu também não indico pra pessoas muito novas. E também não indico pra quem tem medo de fantasma, de assombração. Então, pra quem tem medo dessas coisas, é melhor não assistir, tá? Essa série é baseada em um livro, né? Existe um livro dela e ela acabou virando uma série. Ela é apenas uma temporada, mas é intensa demais, gente. Intensa, 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 intensa. Uma família morava nessa residência, né? E acaba acontecendo uma tragédia, né? Com a mãe deles. Com o tempo, eles crescem. Já não estão mais naquela casa, né? E com o tempo, eles buscam saber o que realmente aconteceu. E meio que vai passando um flashback deles adultos e deles crianças. E vai acontecendo várias coisas. E eles vão descobrindo o que realmente aconteceu naquela casa. Naquele tempo de quando eles eram crianças. A Aruna tá aqui, ó. Ela tá querendo subir pro colo. Vê se pensa numa cor dessa. Vai, chove. Porque tá no colar, não é eu, hein? A próxima série que eu vou indicar pra vocês, gente, é Lúcifer. Muita gente que eu conheço tem medo de assistir Lúcifer. Mas eu também acho que tem muita gente que já assistiu essa série. Mas como eu sei que tem muita gente também que não assistiu essa série por medo. Não se pode, que é bem pro colo, gente. Por a série se chamar Lúcifer, todo mundo fica com medo de ser uma série assustadora, gente. E essa série não é assustadora, tá? Ela se trata de, sim, Lúcifer. Mas, apesar de nós sabermos que Lúcifer não seja uma pessoa boa na série, ele não é uma pessoa mau. A série começa quando, sempre em anos em anos, Lúcifer, né? Sobe à terra. E nessas idas a terras, ele vai, se encontra com a amiga dele. E essa amiga acaba sendo morta. Então, ele vai tentar descobrir quem matou essa amiga. Enquanto ele vai tentar descobrir quem matou essa amiga, ele conhece a detetive Chloe. E ele acaba gostando muito dela. E ele acaba se apaixonando por ela, né? Vocês já devem ter assistido esse assai, esses negócios de investigação criminal, essas coisas. Então, a série é meio que baseada na história de Lúcifer, Deus, Anjos. E também é meio que eles descobrindo assassinatos. Na série, ele é meio que bonzinho. É como se Deus tivesse sido injusto com ele e tivesse mandado ele pra comandar o inferno. Mas, sim, do nada, sabe? Do nada. Ezequiel é o irmão dele que mais aparece. Ele é muito ligado ao Lúcifer. Ele tenta ajudar o Lúcifer de qualquer maneira. E por causa disso, tem um episódio que ele acaba perdendo as asas dele e começa a cair. É um episódio que eu chorei muito. Também, lá pra quarta temporada, vai aparecer o irmão gêmeo de Lúcifer, que é o Miguel. Ele não é muito bom, muito bonzinho, não. Então, é uma série muito legal. Além de ter as investigações, também tem a vida deles. Então, é uma série que eu adoro. Já assisti ela completa. Acabou de sair a quinta temporada e eu já terminei de assistir também. Tá demais. Vocês têm que assistir. E, gente, a última série que eu vou indicar pra vocês, porque não podia faltar, porque essa é uma das minhas favoritas, é The Vampire Dies, que é nada menos que Diário de Vampiro, né? Em português. E ela é baseada no amor de uma mulher por os dois irmãos. Essa série é um pouco antiga. Ela é de 2007. Ela não tem na Netflix, tá? Ela tem só no aplicativo que eu vou deixar aí pra vocês. E ela tem continuidades. Depois de The Vampire Dies, vem os originais e vem legados. Gente, muito legal. Vocês têm que assistir todos os três dessas sete continuidades. Por quê? Eu gosto muito de os originais. Só que eu não posso chegar aqui e indicar pra vocês os originais só. Porque pra você entender os originais, você vai ter que assistir The Vampire Dies. Pra você entender legados, né? Em português, você tem que assistir os de originais. Então, eu indico pra vocês primeiro assistir The Vampire Dies. Depois você assistir os originais e depois legados. Os originais é baseados nos vampiros. Os originais, nos primeiros vampiros. Os originais começam quando uma loba acaba engravidando do Klaus, né? Vampiro híbrido, né? Que ele é lobo e vampiro ao mesmo tempo. E vampiros não podem ter filho. Mas a parte loba dele, sim. Então, ele acabou engravidando uma loba. Por isso que eu falo pra vocês assistir The Vampire Dies primeiro. Porque ele acaba ficando com ela em The Vampire Dies. E nos originais, ela aparece grávida já. E isso no começo, tá? Depois vem muitas outras coisas. E legado, gente. Legado não é nada mais, nada menos que a filha que ela tava esperando nos originais. A filha dele já tá grande, já, né? E legado é baseado numa escola sobrenaturais. Que a escola se chama os Irmãos Salvatores. Que são os irmãos da primeira série que eu falei pra vocês. De The Vampire Dies. A casa deles acabou sendo uma escola. Acaba virando escola, né? E nos originais, só tem vampiros e lobos e bruxas. Já no Legacy, aparecem muitas outras coisas. Dragões. Outros bichos diferentes. É muito legal, gente. Eu sou muito apaixonada por série de vampiros. Então, gente. Essas foram as séries de hoje, né? Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer outro. Indicando mais séries. Falando mais um pouco pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.